E aí gente tudo certinho Júnior por aqui mais um vídeo de Arx Survival Evolved pra vocês e junto aqui com a Tiffany. E aí Pedrão? E aí galera, beleza? E aí Patetão? Tranquilo, curtindo um pouquinho esse solzinho que bate no ar? Curtindo um solzinho na bolsa de ar, olha isso. Cara, olha só, que lugar a gente foi arrumar, hein? Um lugar que bate sol embaixo d'água. Né, velho? Que loucura. Não, isso aqui é tudo de bom, isso aqui é tudo de bom, cara. Isso aqui é tudo de bom. Então, gente, a gente tava conversando e o Pedro deu uma ideia legal, né Pedro? De mexer no Preciosauro. De mexer no Preciosauro. A gente tem um Preciosauro ali que tá paradão. Nós poderíamos botar uma plataforma nele e já que a gente precisa de iluminação, a gente pegaria os anglers pra fazer isso. Eu acho que o angler não vai dar tanta iluminação quanto que a gente vai fazer, que é colocar postos de luz em cima da plataforma do Preciosauro. E uma cadeirinha pra um de nós viajar como passageiro. Pra poder aproveitar bem isso. Eu acho que vai ser show. Vai ao fundo do mar. Eu acho que vai ser legal. E será, se a gente aproveitar, e até botar uns turrets nele pra matar os bichos lá embaixo, funciona? Funciona, acho que funciona. Embaixo d'água funciona. Bom, nós vamos brincar então hoje com o Preciosauro embaixo d'água. Eu acho que lá na minha base eu tenho bastante material pra fazer tudo isso, tá? Então, vamos fazer ele nos seguir com o tubarão, Pedro, até lá? Aí chegando lá nós damos uma trabalhada nisso. O que que tu pretende fazer? Como tu acha que fica melhor? Nós vamos olhar de tubarão pro nosso quetzal. Vamos pra casa, pega o material e volta de tubarão, pra cá. Aí a gente faz aqui. Bota nele, bota a plataforma e aqui a gente tá dando e a gente constrói. Não tem problema. Não, tranquilo. Então, eu vou... Ou vai pra superfície, constrói lá. Não sei. Porque levar ele pra lá seguindo demora demais. Ah, tá. Sabe? Ele seguindo demora demais. Fui na bolsa e saí, velho. Deixa eu botar meu escudo aqui que eu tô perdendo só. Eu tirei pra... Eu ainda tô de boa aqui. Eu botei 500 de oxigênio, então dá pra brincar bastante. Deixa ele quietinho aqui. Tá. E nós vamos lá fazer a plataforma dele, galera. Vamos craftar então o que precisa. E assim que estiver com tudo pronto a gente volta aqui com vocês. Sim, sim. Vamos lá. Acho que a gente fez tudo o que a gente precisava, tá? A gente esteve lá na base, craftou bastante coisa. Então, acho que agora a gente vai conseguir fazer algo bem bacana pra vocês. Coloquei uma plataforma aqui no Ketson pra poder levar pra ter tão de viagem. Pois é. A minha área é tão lera comparada com o Ketson. Eu tenho que começar a andar mais de Ketson, mas eu gosto de... Eu gosto de Morfodon, eu gosto de coisa pequena. Mas eu tenho que começar a andar mais com o meu Ketson também, porque os Ketson realmente são muito rápidos. E a gente tava mal acostumado com os Dragônia, porque os Dragônia voavam muito rápido. E hoje os Ketson tão voando rápido. Isso. Aqui, ó. Nós temos aqui Lampost. Temos três. Era pra ter quatro, não é mais? Tá faltando um, acho. Não sei. Não é de boa. Tem três aqui. Um gerador. Outlet. Uma interseção. Uma balista turret, que vai ficar no lugar da nossa cadeirinha, que vai ficar mais interessante. Tem 20 flashes de balista. Balista bolt. Cinco óleos só, que talvez a gente tenha que parar em algum lugar lá no fundo do mapa pra poder pegar mais. Ceiling e parede. Isso vai ser suficientemente pra dar uma bela de uma estaçãozinha em cima, pelo menos pra gente poder passear no oceano e poder explorar essa escuridão toda. É. Então vamos catar aqui dentro? Vamos botar isso aqui tudo dentro dos tubarões? Eu acho que a gente pode dividir um pouquinho pra não pesar tudo só pra ti, né? Pega um pouco de teto aí, essas coisas que eu tenho um pouco já aqui. Tá, eu vou pegar aqui. Pega os tetos, pega as paredes. Vamos lá. Eu tenho mais aqui. Deixa eu ver como é que faz ficar meu tubarão. É perto a viagem também. É, não é longe, não é longe. Qualquer coisa... Estamos de boa. Meu tubarãozinho tá com 7752 mil. Eu tô com a metade do peso. Tô com a metade do peso. É, eu nem estou. Vamos embora. Aqui é super passiva essa ilha, então. É, aqui é de boa pra deixar. Não vai vir ninguém atacar nossos bichos. Vamos lá, então. Nossa aventura marítima. Vamos explorar isso na razão nova. Não, hoje nós vamos ver a escuridão profunda, cara. Isso aí. A escuridão profunda, porque, nossa, é muita coisa. Muito legal que agora a gente tem um mar desconhecido pra explorar, né, cara? Que foi feito agora. Mapa novo. O tubarão tá te seguindo. Tá, é, eu vi a gente. Vou despistar ele aqui dentro do mato, ó. É. Ô, o tubarão tem uma hora de elefante, cara. Esses bichos seguem até o inferno, cara. É, segue demais. Nossa. Tubarão, tu passa por um... Tu tá lá do lado do mar pra ver o tubarão devagarinho a tragédia depois. É. Era o meu, foi de avião mesmo. Agora eu tô vendo bem de cima o bolsão, ó. Tá? Tá, é muito bonito, cara. Parece uma... Quem vê... Porra, quem não viu o Dragon Ball? Eu passei de bolsão, peraí. É mais pra frente. Eu não sei se você viu, mas Dragon Ball, isso aqui parece uma Junkie Dama, cara. É tipo um poder, sabe, que ele é louco? Sim. É Junkie Dama. É muito maneiro isso aqui. Aqui, ó. Aqui eu consigo parar aqui, de boa. Então deixamos ele aqui e estamos na nossa. Eu só entrei pro outro lado, tá? Mas tudo bem. Ok. Tá no mesmo. É porque eu vim pra cá que ele já tá aqui. É, ele tá do lado de lá. Você tá com a cela, né? Dele. Tava na smite. Na smite? E não pegou de volta? Tu não pegou a balista e as munições? Eu peguei a balista, geradores, as coisas. Não peguei a cela dele. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Screw. Eu não peguei a cela, velho. Não peguei a cela. Não vi. Peraí. Beleza, galera. Já pegamos a cela aqui. Vamos equipar no nosso precessário. Que vacilo, galera. Pois é. Santana, Santana. Eu não vi Santana. Ô, Santana e o Scroo estão fazendo foto. É que eles não estão aqui. A gente tem um representante pra isso. Ah, sai fora. Sai fora. Temos que botar um pouco de peso no nosso precessário que ele não vai aguentar, né? Então já botei um pouco. Ah, pois é. Lembra, a gente pegou ele do zero, tá? A gente não fez nada. A gente só pegou eles ontem e precisava aqui em volta. Ele não é um super top precessário também, né? É, isso aqui vai ser só uma brincadeira pra poder apresentar a profundidade. Isso aqui é a nossa luz, cara. É, a luz que nos ilumina. Eu vou fazer uma coisa, cara. Enquanto ela tá fazendo a base aí, eu vou vir aqui, do lado dessa pedra, eu vou botar duas fundações aqui e vou colocar uma cama aqui. Pra gente poder fazer um flash travel, qualquer coisa. Pra gente poder dar spawn. E até pra trollar os caras, você nasce aqui. Ah, sim, nasce aqui. As caras vão nascer e não vão conseguir chegar. É brabo esse G1, galera, olha isso. Deixa eu botar aqui, bota duas fundaçõezinhas aqui. Deixa eu botar aqui. Nunca caprichei muito no centro, porque além de estar dentro d'água, né? É, gente, é pra gente brincar, tá? Não é uma... Não vai ser a nossa base oficial, vai ser só... Se a gente vai fazer... Eu pretendo fazer, sim, um Plecissauro ou um Mosasauro. Eu pretendo um Mosasauro, que eu gosto mais. É tipo desse, assim, aquático. Já que a gente tem muito mar pra... A gente mora... Dá pra fazer a base no mar agora, galera. É um orgulho bem diferente. Esse mar aqui é outra coisa. Então eu vou dar uma caprichada melhor em outro. Esse aqui eu tô fazendo mais pra gente dar uma conhecida no mar daqui. Ó, eu consegui ontem, Pedro, lá nos airdrop, lá na ilha... Nos airdrop, não. Como é que... No Loot Crate. Eu consegui uma célula de Plecissauro Ascendente. De Mosasauro Ascendente com plataforma. Ah, foi. Verdade. É? Então dá pra fazer umas brincadeiras legais. Dá mesmo. Dá mesmo, cara. Dá pra fazer umas brincadeiras legais. Pega aquele mozão Champion bem tunadão. Ih, já sabe. Já sabe. Ó, ficou legal, hein? Isso aqui tá legal. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Vamos continuar colocando nossa rampinha aqui? Tô colocando aqui só pra gente... Só pra ficar... Ah, só pra ter um... Olha a simetria, que loucura. Nossa, mas tá muito simétrico. Olha só. Uou! Olha a cela dele, ele tá lá do outro lado. Eu vi que tá bem do lado, mas tudo bem. É só pra... Só pra gente poder dar uma banda no mar aí. Isso. Vamos proteger o gerador aqui agora. Tá, tem que fazer uma caixinha pra ele, né? Tem que. Tem que fazer o gerador aqui, tipo assim dele. A gente coloca ele dentro e... Toma aqui as lâmpadas, gente, pra tu bolar. Pra tu colocar? Chega aqui. Deixa eu... Vou botar ela dentro daqui. Bota dentro do monstossauro. Do placer. Do placer. Aí, ó. Tá aí dentro. Ah, tu a gente também. Pra tu. Ó. Tá aí. Ok. Vamos... Ah, é a filha. Vamos colocar o generator. Tá, deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar aqui... Difícil quando você está aí embaixo d'água, hein, galera? Não, ó. Isso aqui não é fácil, cara. Difícil. Vou botar um gama maiorzinho aqui. Eu não tô enxergando nem a medida aqui do treco. Pera aí. Opa. Deixa eu botar a minha balista aqui em cima desse troço aqui. Tá balista? Não, posso botar aqui. Achei que ia ficar legal. Mas se eu botar isso aqui vai ficar atrapalhando na hora de construir. Deixa eu botar isso aqui por último. Ah, sim. Botei cinco olhos lá dentro. Será que vai acabar? Não, dá pra... Opa. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Pronto. Respira, respira, respira. Respira. Pronto, eu não posso demorar muito. Eu não tenho... Eu não tenho troço. É 500, mas também não é aquela coisa. Eu vou fechar mais os cabos porque pode quebrar. Pode proteger. Tá, se tu vai fechar os cabos eu vou botar a balista aqui em cima, cara. No Cats eu tinha janela e... Janelinha é a window frame e a window. Aí eu colocaria pra gente acessar o gerador, mas não trouxe. Olha, isso aí. Também não tá centralizado, mas pelo menos é pra gente... É porque balança muito. É, balança demais. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar as luminárias, vamos colocar uma nesse canto de... Não pode iluminar frente, né? Melhor do que atrás. Bota... Mas no meio, ela vai iluminar. Pra trás não, pra trás a gente só vai pra frente. Você vai olhar pra frente. Ela aponta... Ela aponta... Ela tem os dois olhinhos, ela aponta pra frente. Tá. Mas os olhinhos apontam pra baixo ou apontam pra cima? Pra frente. Meio que pra baixo. Tá, então eu acho... Bota uma aqui. Não sei, bota uma aqui atrás. Vamos botar uma aqui, ó. Aqui atrás. É isso aqui, né? É. Farol aqui na tua cara. Coloca aí. Deixa o farolzão pra frente. Deixa eu ligar. Ah, sim. PIN CODE. Vê se tu consegue ligá-la aí. Tá no PIN CODE? Tá sem ruído, peraí. Fala, Ed. Não liga embaixo d'água essa, será? Não quer ligar, olha. Não quer. É, acho que essa aqui não funciona embaixo d'água. Será, já, né? Ué. Será que é só as outras? Como assim? Pô, mas qualquer coisa a gente nem bota as outras pra não ter problema. Né? Porque ela quebra. Não é de PIN CODE. Essa aqui é... É, só dá o PIN CODE. Eu jurava que dava pra dominar com essa daqui, velho. Será que é aquelas próprias, a hora que a Divancer vai? Vamos subir, peraí. Monta na balista. Tá. Monta na balista aqui. Tem que ir pra tocar antes, né? É, aperta o cá, pra tu poder. Pronto. Aí eu vou ter uma visão boa aqui. Uou! Vamos subir. Vamos ver se ela liga fora d'água. Se ela liga em cima d'água, depois a gente apaga. É, depois a gente desce. Deixa eu ver. Acho que não. Tá encostada. Essa não é, não vai mesmo. Ela não é uma luz... Não é molhada, sabe? Não é molhada. Sim. Nós vamos ter que arrumar a outra. Vamos ter que craftar outra. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra casa pegar aquelas do Arc Advanced e a gente coloca aqui que aquelas com certeza deve funcionar. Vamos fazer esse teste. Acho que agora a gente tá iluminado, né, Pedro? Agora estamos, hein, galera? Essa luzinha do Arc Advanced funcionou, tá? Essa funciona. Então, faz uma bancadinha lá, bonitinha, que é a ala de boa. Bem maneiro. Vamos embora. Essa é até baratinha, né? É, ela não é cara de se fazer, cara. Ela não é cara de se fazer. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu apertar um K aqui pra poder ver a visão de fora, de terceira pessoa. Trocar essa rampa aqui porque tava até a rampa trocada aqui, ó. Embaixo d'água não tem muito paciência. Não, não tem muito o que fazer. É muito balanço. É muito balanço. Não dá pra você centralizar o terra. Mas olha como ele tá maneiro, hein. Tá bonitinho, cara. Tá bonitinho. Tá, a dúvida é, isso aqui vai iluminar lá embaixo? Eu não sei, cara. Vamos testar. Vamos testar. Vamos ver se a gente não vai passar medo, tanto medo. Vamos testar. Tá, vamos submergir. Tá, esse bicho tem melee? 600. 600? Se dá pra matar Angler. Vamos descer. Olha, será? Será que tá funcionando? Ele tá iluminando aqui em volta, na plataforma. Em volta, é. A plataforma ele ilumina. Tá iluminando a plataforma. Qualquer coisa tem óleo que se precisar. Eu acho que tá melhor assim. Que puro, cara. É. Porque, ó, isso aqui é escuro. Cara, isso aqui é muito sinistro, velho. E é bonito, hein. Olha só. Eu vou tirar teu hood aqui. Isso aqui é muito sinistro. Eu tô com o Gangler. Olha o Gangler. Sai fora. Eu tô com... Olha só, ficou bonito, velho. Esse negócio assim. Assim, sabe? O Megalodon atrás de nós. 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 Não, tem o Megalodon também. Ah, Megalodon. Parece aquele spotlight do Mosasaur, lembra? Sim. Então, hein. Mas olha isso, galera. Que mar, inexplorado. Olha só. Cara, que loucura. Gente, isso aqui dá medo, cara. Silicon, ó. Eu quero ver. Eu não sei nem em que direção eu tô indo. Se eu tô indo pra parede do mapa, se eu tô indo reto. Olha isso, cara. Não tem como tu ver, porque saber qual direção tu vai. Olha, meu Deus. Ó, já bateu na parede. Eu tô na parede preta. E eu buguei. Eu fiquei na parede. Eu saí do troço. Saiu? Sai. Ah, meu Deus. Peraí, peraí, peraí que eu tô indo aí. Tô indo aí. Eu tirei do cá pra poder nadar. Deixa eu ver uma coisinha. Olha o tubarão, tubarão. Tá. Mas aqui eu tenho visão da besta. Será que mata um tubarão? Que matem. Olha, três tubarão. Vamos tentar matar. Tá mordendo muito. Eu não... Vai, vai. Tá vindo muito, tubarão. Eu vou sair daqui porque eles vão... Olha, já vermelhou inteiro. Um tiro. Aí pra trás é melhor, Rafa. Vai lá, vai lá, patatinha. Patatinha. Ai, dano geral, galera. Olha aí. Gastei. Olha, olha. Tá acertando? Fica parado. Deixa eu parar. Acertou. Eles estão ficando todos vermelhos, ó. Ó, as flechas estão tudo grudadas neles. Tá bem em cima deles. É porque isso aí deve ser level 1000, porra. Entendeu? Esse aqui do canto, que é o que eu mais tô mirando. Aham. Ó, esse aqui... Até mesmo é turret. É uma proteção bem maneira. Aí fica legal, galera. Então, nos próximos vídeos, a gente vai tentar fazer um bicho desse aqui bem aprimoradão. Não, devagarinho a gente vai aprender. Eu trouxe só 20 flechas, cara. Gasta muita flecha pra matar os bichos, meu. Gasta, gasta, gasta muito. Será que vocês vão achar algum azossauro forte por aqui? Ah, velho. Acha, hein? Olha que acha. E eu não quero achar, não. Agora não. Tem que upar a velocidade nesse bicho. Né, velho? Se a gente achar um champ que ele seguir atrás da gente, bugar a gente, sei lá. Pô, se a gente achar um champ a gente segue e... Ó, tem troço brilhoso lá no Zeca Cachoeira. Olha aqui, calma aí. Tá dominando sim, cara. Olha aqui, mozossauro. Aqui, mozossauro. Susto. Parece uma cobra essa merda, cara. Ô, tô morrendo afogado, Pedro. Sobe, por favor. Aí espalha a tetinha, velho. Olha aí, vai ter na pedra. Ah, me bugou. Cai. Fodeu. Olha só, pera aí. Buguei. 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 Vou te dar uma escuba. Dentro do princissório tem uma escuba. Tá quebrando as lâmpadas todas, velho. Fomos raidados. Pera aí, pera aí que eu vou morrer. Eu vou morrer. Fica... Ah. Eu não vou conseguir. Tenta aqui, tenta aqui. Vem. Vem agora, vem agora. Pera aí, pera aí. Eu tô quase morrendo. Morri. Morreu. Morri. Cara, eu tô embaixo de uma pedra. Eu não sei onde sobe. Eu não vou ter como sair aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou spawnar lá na ilha da caveira. Não, não. É na bolsa. Na bolsa. Isso, na ilha da bolsa. Já vamos fazer funcionar a nossa cama. Meu Deus, patetinha. É, não dá, não dá. Tem que ter uma escubinha. Tem que ter uma escubinha. Tem que ter uma escubinha. Eu tava dentro de uma caverna, velho. Mas assim, ó. Faz o seguinte. Eu vou estar te esperando aqui. Tu consegue pegar minhas coisas e meu corpo ali? Vou tentar, pera aí. Vê se tu consegue. O cachorro tocou. Ah, tá. Esse é um... Eu tava bem do teu lado. Sim. Mas eu saí do... Do processório? Hum. Aí sabe como é que é. Eu vou fazer... Eu vou tentar fazer a paradinha de teste que eu tenho. Tá. Porque aí tu vem me resgatar aqui. Não, pera aí, pera aí. Tem tubarão aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até onde tu tá. Pera aí, pera aí. Tô indo aí. Ó, gente. Tô chegando. Deixa eu respirar rapidinho aqui pra não morrer de novo, né? O Pedro trocou os flares. Tô achando que o copo é fine. Se não fosse ele, eu não achava não. Porque é escuro o negócio. Tô aqui, ó. Tô vendo. E o mozão tá aqui. Eu acho que tu tá aqui. Dá pelo menos a enomenar com o slé também, ó. Tá. Tô vendo teu corpo. Aí ele. Tá aqui o mozassauro. 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 Você vai aprender... Vou poupar o processório. A brigar com gente do teu tamanho. Um pouquinho menor, mas que é mais forte que tu. Batendo os caras que tão morrendo afogados... Não se faz. Não é legal. Não é legal. Tem angler aqui. Deixa eu matar esses anglers também. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer. Deixa eu sair daqui. Tá no plesassauro? Ai. Ai. Que susto, porra. É o má. É o má. Porra, má. Eu quero pegar o Pedro. O meu... A escuba. A escuba. Quer pegar o escuba? Vem cá, vem cá. Você parado. Fica parado. Antes que eu perca meu ar de novo. É, tá aqui. Eu buguei na cabeça. Então deixa eu sair do tubarão. Escova. Pronto. F. Outro corpus finder. Vai lá. E... Pera aí, deixa eu botar a escuba aqui. Pronto. Mas o Mário tá de visitar o champion, galera. Já pegou o dele, já. Level 1826. Usa de novo, Pedro, que eu não tô vendo aqui onde é que tá o corpo. Eu usei. Tô vendo. Tá aqui, olha só. Deixa eu descer. Aqui, ó. Onde eu tô? Ah, tá aqui, tá aqui. Tá aqui a bolsinha. Tá. E acessa... Take all. Beleza. Inventário. Ah, meu processório tá raidando, ó. Tubarão. Então bota aqui. Fica bonitinha. Beleza. Agora estamos protegidos. Agora não morro mais. É, não morro mais. Deixa eu pegar o tubarão. Tubarão aqui. Caraca, galera. Tem outro tubarão aqui nos atacando. Nessa tentativa de explorar o fundo do mar não foi muito bem sucedida. Não, o fundo do mar... 10% nós vimos 5% do mar. 1% inocente. Né, velho? Meu Deus. Ele é 99% seguro, mas 1% é... Tudo bem que essas pedras aqui a gente passa pelo meio também. É. Tem muito... Olha, tem tipo uma caverna aqui lá dentro. Mas já tô. Peraí, deixa eu... Peraí, deixa eu tocar. Agora o processório tá rapidinho. Botei a mobile speed nele. Ó, consegui 2 dentes de tubarão. Beleza. Beleza. Tá. Eu consigo upar mais aqui. Eu vou upar um pouquinho mais de velocidade. Tá. Tô batendo velocidade nesse aqui. Tá. Beleza. Eu consigo ir bem. Tá. Ô, Pedro. Vamos tentar mostrar aquela outra bolha maior pra eles? Isso. Vamos lá. Deixa eu... Olha só. A bolha, ela fica perto da tua ilha lá. Lá atrás. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Vai lá pro place. Vamos se encontrar lá. Acho que ficou legal essa modelinha aqui. Parece carrinho de corrida. Ficou bonito, cara. Modelinha de... Ok, subidinha e tal. E aí, riding. Gastei. Pronto. Gastei, gostei. Sabe lá na tua máquina lá pra tu andar. Pronto. Vamos depressar. Eu tô bem rapidinho agora. Ah, agora tem velocidade. Agora sim. Agora navega rápido. Rápido do subarão. Subarão velho. Vamos por aqui. Tá pela frente? Tudo bem. Será que ele encalha? Não. Ó, a gente segue aquele drop branco. Isso. Tá indo. Olha como ele vai todo se rebolando. Quando rebola mais que o mozão, mas... É, eu acho que é a briga da perua do mar, né? Quem rebola mais. É verdade. Agora nós vamos cortar por trás. O tubarão aí na frente. Perdendo todas as nossas lâmpadas, galera. Que loucura. Nós temos que proteger a lâmpada, fazer caso de vidro. Mas isso aqui é mais de um teste. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Mas é uma tentativa do que é uma... Uma exploração de fundo de mar, galera. O fundo do mar é muito complicado. Ó, é aqui pra baixo. Temos que proteger até a nossa lanterna, galera. Pra poder vir aqui. Porque nós quebramos tudo. Protegíamos o gerador e os fins. Agora a lâmpada... É, a lâmpada não se deu conta disso. Iam quebrar tão facilmente, velho. Aqui é a bolha, ó. Dá pra ver? Tá, tá bem do lado. Tá bem do lado dela. Eu tô vendo... Nossa, escuridão. Sobe um pouquinho. É. Olha o mozão, olha o mozão aqui. Opa, quer que eu mate ele? É, como? Como? Flash. Raidar aqui, ó. Tá vindo outro. Ih, dois. Ferrou, me jogaram pra fora. Espera pra bolha. Level 1000 e level 1350. Vou ser raidado. Vou pegar, cara. Desmaia eles, que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô muito... Olha só, tô travado. Peraí, peraí. 6, 6, 6. DPS, 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 DPS. Raidar eles, raidar eles. Eu tô com muita pouca vida, na moral. Tá, então sobe. Sobe, sobe. Sobe. Nossa, lá, o mozão quase morreu. Já recuperei metade. Deixa eu dar um remote aqui nele. Ele só tem 11 mil, cara. E os caras... Eles são muito... Eles são level muito alto. Ah, um morreu. Morreu? Um morreu. Nossa, DPS? Ou, sei lá. Um morreu. 1.000 e 1.350, mas foi, o quê? 2 segundos e minha vida tava quase no fim. Peraí, peraí que eu vou atar desse bicho, nadando. Ah, ah, não. Mentira, eu não vou mais. Não vou mais. Não vou mais. E tá escuro, hein. Tá escuro, velho. Ele tá me acertando. Eles tão na beira da bolha lá, querendo atacar o óleo aqui. Ele tá me acertando aqui. Peraí. Eu faço o quê? Eu abandono o Plevcer? Se eu abandonar ele, eu consigo domar. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que tirar esse outro que tá me bugando aqui. Ele vai entrar aqui dentro. Aqui assim. Ele não vai conseguir me pegar. Será? Tá, não, não. É pro outro lado que eu tenho que... Olha lá, travou, travou. Consegui. É pro outro lado que eu tenho que vir. É aqui. Tá. Deixa eu derrubar ele. Vão vem, vão vem. Sai fora. Ah, ele bugou lá no meio. Tu tá acertando DPS? Eu buguei ele na ruína. Caiu, 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 caiu. Derrubei, derrubei. Vou dar um... É mil, mil. Level mil esse. Tá. Eu tenho sedativo narcótico, tá? Já dei um aqui pra ele. Eu vou pegar a Prime dentro do bichão. Não sei se tem. Eu peguei um monte de Prime aqui no bicho que eu matei. Ah, tá. Eu tenho 60. Beija, vai dar mal. Tá comendo. Vamos ver se ele vai perder a efetividade. Acho que não perde, Mozão. Ah lá, 100% com Prime, tá vendo? Mozão não perde a efetividade. Vai ganhar mil... Vai ganhar 499 levels. Ah lá, fica 100%, tá vendo? Ele come, come, come. Tá caindo tanto, pô. Eu vou dar mais um... Tá começando a cair, mas acho que não cai. Não sei. É porque vai demorar tanto. É. Vai cair tanto. A Prime é demorada. Nossa, mas Mozão... É um level mil, galera. É isso. Opa, opa. Raido. Calma aí. Ô, tem mais um, mais um, mais um. Aonde que tá esse modão? Batendo na sua sala. Batendo na sua sala. Batendo na sua sala. Ah, perdendo. Pedra da pedra. Olha que preto, meu galera. Caiu, caiu, caiu. Deve 150 salt, por isso que eu quero rapar. Tá. Ô, Prime, Prime, Prime. Olha isso, Júnior. Que pretão, véi. Onde ele tá? Vou pegar Prime dele. Vou pegar Prime. Tô com um pack muito bom aqui. 600 de dano. Ah, mas tá aqui, não tá? O, 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 segundo eu? Ele voou. Não, ele voou, pô. Deixa eu ver se tá bugado aqui. Não tá, não tá bugado. 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 Foi embora. Opa, tá me atacando, tá me atacando. Caralho, 1500. Pudeu. Level máximo, galera. Tá me atacando, tá me atacando. Socorro. Foi, foi, foi. Socorro pra dentro da bolha. Pra ter tido. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Tira o place, cara. Vai morrer. Domei, domei. Esse é rosa, esse é rosa, esse é rosa. É rosa? É rosa. Nossa, 1500. Level máximo, perdão. Pô, cara, eu vou subir, eu vou subir e vou pegar... Já tem 100 mil de vida o bicho, Jânio. Olha isso, cara. Pedro, eu vou pegar a carne dourada lá em cima, cara. Vai lá, pega o place, vai lá. Eu vou pegar o place e eu vou subir. Mozão. Mozão 1500 e mozão level 1000. Que que é isso, rapaz? Ah, aí. Não tá tamando aqui. Ó, agora nós vamos ter... Nós vamos ter bicho pra poder brincar. Ele tá, ele tá com fome, ele tá perdendo, tá perdendo, tá ficando com... Já acabou a comida, quer dizer. Eu não vou dar nada ali. Tá, eu tô chegando com os ovo aí. A afetividade dele tá 99. 99 ainda, 99.0. Que ele dali. E esse aqui tá com fome o tempo todo. De boa. E o tampo dele tá super tranquilo. Pode vir. Bota de uma vez pra cá pra não estragar. Tá, eu tô voltando, tô voltando. Eu tô... 15 balas de PS. Ô, tem rápido de poison aqui na minha... Tem de tudo aqui. Isso aqui é um... Doideira. Diversão garantida. Diversão garantida. Diversão garantida. Diversão garantida. Diversão garantida. Diversão garantida. Aqui, ó. Aqui é a bolsa. Uou, tô no limbo. Eu vou entrar pelo outro lado. Tu tá pelo lado de lá, né? Da bolsa. Quer fé? Tá aqui, ó. Não, não. Tô aqui, tô aqui. Ó, fé. Tá. Ô, Pedro. Eu vou descer aqui. Deixa eu ver onde tu tá. Ó o flera aqui. O flera aí. Ah, tá me atacando. Isso, o mazassauro tá atacando o meu... Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Ah, morri. Como assim? Morri. Mazassauro 1500, de novo. Tem três mazassauros aqui, Pedro. Caraca. Tá doido. Tá do outro lado, esse? Tá do outro lado. É o outro lado errado. Vou derrubar, ué. Vamos ter 2500, então. Ai, ai, ai. Não, handle location não, Junior. Apertei o botão errado. Ferrou. Nossa, Junior. Vou voltar aqui. Meu Deus, galera. Olha isso, cara. Com aí. Cara, eu tô desbabacado. Olha isso. Olha só, cara. Junior, não vem por essa porta, cara. Não tem como ir. Eu vou contar. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis mazassauro. Seis na porta. Pera aí, não tem como ir, cara. Morreu. Ih, morreu, morreu. Morreu um. Entrou na bola e morreu. Errou. Tá. Ô, tem os kibbles aí, cara. Tu consegue pegar os kibbles? Aí, Junior. Como eu vou pegar a kibble aqui? Tu morreu e pula de cara. Morri. Deve ter caído a bolsinha. Do plenassauro. Tá aqui na frente da minha cara aqui. Mas, porra, tem cobra rondando a parada. Cara, eu vou pegar meu ângulo e ele vou descer. Vai. Pera aí, eu vou tentar. Vou tentar. Ai, ai, ai. Uma hora pra me comer. Corre. Ai, que nervoso. Dá porra, hein. Susta. Caraca, eu me tremi aqui, velho. Na moral. Caraca, quebrou minha roupa inteira. Uma porrada só. Ai, ai, ai. Não, pera aí. Esse aqui tá girando pessoal, velho. Cadê o kibble? Tá dentro do plenassauro. Ai, caraca. Eu peguei a tua bolsa só. Ah, morreu todo mundo. Tá morrendo todo mundo na bolsa aqui. Ó, o Mar deixou os bichos dele tudo aqui. Sai, galera. Sai. Pera aí. Eu vou pegar aquele angler que eu peguei ontem. E eu vou chegar até aí. Pera aí. Agora, com esse aqui, ninguém vai chegar perto de mim. Pega, pega, pega. Ah, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei aqui, peguei tudo. Peguei plataforma, peguei tudo. Cadê o gerador, Júnior? Quebrou tudo. O Júnior tava tentando entrar aqui, galera. E os monstossauros desse daqui, esses seis, atacaram ele. Foi instant kill. Insano. Nossa, tá doido. Instant kill, velho. Tá doido. Morreu também, 1500. Ah, Júnior, spawnou outro aqui, ó. Lá de cá. Deixa eu ver o level. Tá nadando lá. 1300. Meu Deus do céu. Faz, faz base aí nessas... Tá cheio de monstossauros aqui. Olha só quanto... Não, não. Não vou descer, cara. Eu botei gama 4 aqui agora. Não vou ter como descer aqui, Pedro. Sinto muito. Vou botar mais esse aqui. Pera aí. Por aqui eu não consigo descer. Toma, toma. Também um. O outro vai vir atacar. Tem dois monstossauros aqui. Ele tem quanto de vida? 1400 e... Não, 142 mil. Sai, ele me bugou. O problema é que eu tenho que achar a bolsa de ar. E eu vou morrer também, Júnior. Dois, três, quatro, cinco monstossauros, cara. Cadê a escuba? Cadê a escuba? A minha escuba quebrou. Eu tô morrendo afogado. Vou morrer também. A porra do monstossauros. Mais um monstossauro. Sai, sai. Carrara, isso aqui é sucursal do inferno, velho. Meu Deus. Ah, lagou, lagou. Ué, cara. Cara, coisa ruim morar aqui. Só pode. Gama 2. Caraca, velho. Nós estamos passando mal, galera. Estamos passando mal. Estamos sofrendo. Quebrou meus cubas, os monstossauros. Quebrou foi tudo e não tem mais escuba. Não tem cela de monstossauros pra ser daqui. Olha só, os bichos estão tudo mor... Não, não, sai pra lá, sai pra lá. Eu sou o mais rápido que tu. Tu não me pega, eu sou o mais rápido que tu. Já vi que esse bicho rápido... Tamamos o monstossauros. Ó, tem um riozinho aqui embaixo, cara. Subterrâneo. Aquele dali nem vou tamar, Júnior. O outro lá. Já levou mordida. Não, tudo bem. Ah, cheguei na bolha. Também um mil... Ele ficou dois mil duzentos e cinquenta. Foi tomado com ração. Ó, com carne dourada. Ó, tem um azul bonito aqui, ó. Agora aqui vou dourada, galera. É brabo, é brabo. O problema é que se eu parar aqui, cara... Os bichos vão me atacar e vão me matar. A gente tá todo despreparado. Ah, pera aí, eu vou deixar o meu angler aqui. E eu vou ter que entrar aqui até porque eu preciso respirar. Tá. Pronto. Nós tamo despreparado, nós não temos nada, velho, mais. Não dá. Eu não tenho mais escuba, eu não posso mais nem sair daqui. Ó, os anglers tão atacando o meu angler. Não dá pra deixar o bicho parar daqui. Aqui tem que ter uma garagem urgente, cara. É, tem que ter uma garagem. Tem que ter uma garagem urgente. Vamos matar o teu angler. Porque essa aqui... Eu não consigo parar. Tá, deixa eu descer aqui. Deixa eu vir só pra finalizar o episódio aqui contigo. E a gente vai se preparar melhor. Mas no episódio que vem a gente volta e... A gente continua, galera, no episódio que vem. Porque a gente tá totalmente despreparado. Acho que a gente vai ter que pedir ajuda pro Marvel em buscar a gente. A gente... Não, mas... Eu não posso sair daqui. Eu não tenho cela do Mosasauro pra ir nadando. Tá. E eu não tenho nada pra nadar fora daqui. Mas é o seguinte. Eu tenho uma cela de Mosasauro. Eu subo lá com o meu angler e a gente trago uma cela pra ti. Ah, verdade. Dá pra tu salvar a gente. Eu trago uma cela pra ti. Mas, gente... Mas vamos terminar aqui na outra conversa. Vamos terminar aqui. Espero que você tenha se divertido muito nesse episódio. Porque a gente sofreu, cara. A gente sofreu muito. Mas a gente conseguiu fazer algo bem diferente e legal. Mas a gente vai ter volta, gente. Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta, Mosasauro. A gente vai se vingar deles. E aquilo que a gente faz... É seis, Mosasauro. Mas não é level 500, cara. É 1500, 1300, 1100. Não dá, velho. Não tem condições. Não tem condições. Mas a gente vai se vingar. Isso é promessa. Gente, se gostaram, não esqueçam do like, do favorito. Compartilhem com seus amigos. Se estão vendo o meu canal, passam no canal do Pedro. Se estão vendo o canal do Pedro, passam no meu canal. Chamam seus amigos pra cá. Vejam os canais do pessoal que jogam no servidor. Que, com certeza, vocês vão se divertir muito. Recados, Pedro. Sem muitos recados, galera. O episódio foi muito emocionante. Eu gostei muito. Assista aos próximos, que a gente vai continuar daqui. Nós vamos fazer uma aventura muito maneira nessas cavernas aqui. Vamos tentar fazer a nossa base aquática. Não sei se fazemos nessa ou na outra. Estamos decidindo ainda. E é isso aí. Exploração no fundo do mar. Com certeza. A gente tem que se preparar. A primeira coisa é a gente se preparar. Bom, gente. Por hoje era isso. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre. E tchau, tchau. Falou.